Música Bom pessoal, estamos aqui com o prefeito Abimael E lembrando a comunidade que a prefeitura, a administração pública é a maior parceira da APAI A maior quantidade de verba investida nessa instituição vem da prefeitura É com grande prazer, com grande satisfação que a gente faz essa participação para a APAI Sabendo da grande contribuição que ela dá para a nossa comunidade Essa inserção, essa inclusão desses especiais na nossa sociedade Se não fosse a APAI, de repente a gente tem que abraçar a prefeitura de uma forma ou de outra Felizmente nós temos uma APAI que faz isso com tanta dedicação Quero parabenizar aqui a Cidinha, parabenizar o Edgar por esse grande trabalho A Cidinha faz esse trabalho há tanto tempo, com tanto amor, com tanto carinho Então, além daqueles repassos que a gente faz mensalmente Sempre que a APAI, que a Cidinha, que a APAI precisa de alguma coisa A gente procura contribuir Que é muito importante, muito importante realmente apoio para essa entidade Que dá assistência para tantas pessoas Inclusive aqui com salas de aula, onde nós cedemos também professor Então, é fundamental E eu acho que todo o tanto que a gente fazia Que a sociedade de Vila Rica fazia para essa entidade ainda é pouco E hoje também com essa festona linda, né? Todo mundo se alegrando, os especiais, muito feliz E a gente festando aí com eles também É um momento de muita satisfação E tamo aí, somos parceiros Cada dia que a gente puder contribuir A APAI pode contar com a gente, com a nossa gestão A gente fica feliz de ter essa instituição Com tudo isso, com toda essa instalação Eu acho que não tem nenhuma na região com toda essa estrutura Então, acho que vem essa assistência Essa ajuda que a gente dá E a credibilidade dessas pessoas que estão na frente dessa entidade Que eu volto a dizer, da Cidinha e todo o grupo Não é só ela, é composta com toda uma equipe Então, graças a isso aí A ajuda que a gente dá e a credibilidade de toda essa equipe E isso é muito honroso É preciso, é necessário Isso aí precisa ser feito E a gente faz com muita satisfação De poder ajudar, de poder contribuir Enquanto eu estiver na gestão Vou contribuir com a prefeitura E quando sair, a APAI pode continuar contando Com o parceiro Abimael Que nós sabemos dessa importância Nosso prefeito acabou de falar Eu quero aqui mais uma vez Ratificar, ratificar, ajuda A grande parceria que nós temos com a Abimael aqui na APAI Muita, muita mesmo A APAI ficou diferenciada Ele sempre fala que o mérito é meu E eu falo que grande parte do mérito é dele também E da nossa comunidade Ela nunca disse não para a nossa APAI Prefeito, muito obrigada, viu? Deus abençoe muito você por tudo Por tudo Grandemente O mérito é de todos nós É de todos nós É de todos nós Nosso Nossa equipe Nossa equipe Nossa comunidade Nossa comunidade A parceria do comércio Nossos secretários, né? Eu acho que é assim É a equipe que segue os passos do gestor, né? E toda a equipe é muito carinhosa Todos os secretários nunca medem esforço para ajudar a nossa APAI Então o mérito é nosso, né? E nós queremos agradecer a Deus O dom da nossa vida Da vida de todos nós Dos nossos especiais E isso é muito bonito, né, prefeito? Ver os nossos especiais tão felizes E nós ficamos alegres com a presença dele Muito obrigada por tudo Que Deus continue nos abençoando Para a gente fazer aquilo que nós viemos fazer nesse mundo Né? A satisfação Eu acho que é um compromisso realmente que a gente tem, né? Nós tivemos a oportunidade de estar fazendo isso aí Vamos continuar fazendo enquanto não for possível Então eu falei há pouco Como gestor, conta com a minha ajuda, com a minha contribuição E quando terminar a nossa gestão, conta com o amigo Abimael Obrigada, que bom, tá vendo? Fechou a parceria Obrigada Obrigada, prefeito Bom, estamos aqui com a Clelma Ela que é a sócia proprietária do Supercato Vendão Tá sempre colaborando com os eventos do município, da cidade E aqui na APAI não poderia ser diferente, né, Clelma? É muito importante para a inclusão hoje aqui na Vila Rica Que de uns três anos para cá foi muito bem desenvolvido E estamos juntos Nós parceiros do Supermercado Vendão Não só da APAI e de outros eventos E estamos sempre juntos aqui nos eventos da APAI A gente não tem que doar só o que sobra A gente tem que doar o de melhor E a gente tenta fazer o melhor para a APAI E eu te falei, não só para a APAI, pela região toda Tem outras famílias que eu ajudo, outras pessoas que a gente ajuda Mas a gente tem que dar o de melhor sim A gente tem a sopa de todo sábado Que o Vendão tá presente, com as verduras Com tudo que pode ser doado todo sábado da tarde O sopão voluntário aqui da APAI Bom, pessoal, nós estamos aqui com a Natália Schmidt Ela que é a fisioterapeuta aqui da APAI E hoje nesse evento lindo, né, o Arraial da APAI Então, ela tá acostumada a lidar aí com os atendidos no dia a dia Nas suas necessidades E hoje aqui, né, ela que foi responsável pelas coreografias Por ensaiar os atendidos E a gente quer saber dela Como que é esse trabalho aqui com essas pessoas Que a gente sabe que eles são muito carinhosos, muito sinceros E não é festa tão bonita como essa Isso, boa noite a todos, pessoal É muito gratificante, né, atender o pessoal da fisioterapia aqui Eles são muito queridos, muito amáveis, né E eles que nos alegram, a gente aprende muito com eles, né E agora a gente tá fazendo um leilão, né Fez todo um leilão em prol A arrecadar os equipamentos pra melhorar nosso atendimento da fisioterapia, né Como talas, faixas, outros equipamentos Que enriquecem, né, o trabalho da reabilitação neurológica, né Com as crianças que a gente atende aqui É um prazer enorme Eu quero agradecer, né, em especial todo mundo que ajudou E é muito importante, né, esse apoio de toda a comunidade Todo o município, né, que tem com a APAI Com os da fisioterapia, com os da escola também Pra gente cada vez mais crescer E melhorar a qualidade de vida A qualidade dos atendimentos As pessoas aqui, né É muito gratificante, uma gratidão, né Ter esse momento que o pessoal ajuda, né Dar o nosso suporte A conseguir esses equipamentos Pra os nossos APAianos Além de amigo, parceiro, né É uma pessoa, um ser humano excepcional Então, não tem nem definição Eu estou junto dessa família há muito tempo Tenho muita amizade com todos eles Estamos juntos numa caminhada E quero agradecer, viu, João Seu carinho, sua disponibilidade Ele nunca esquece a nossa APAI Vai ter ecotrilha, Cidinha, as camisetas da APAI Vai ter outro evento, Cidinha, a APAI Muito obrigada pelo seu carinho, meu amigo, viu Muito obrigada mesmo Então, boa noite Em seu nome, a toda a equipa aqui da APAI Da UGN Comunicação E parabenizar também aqui o nosso prefeito Que quando a gente chega lá com um pedido seu lá Ele atende na mesma hora Isso aí eu fico muito grato De eu estar na frente daquela pasta Daquela secretaria, né E ser atendido por vocês E estamos aí na festa Graças a Deus, uma festa boa Parabenizar você mais uma vez E toda a sua equipe Estamos aí juntos, viu Tá bom? Conte com a gente, tá bom? Obrigada, meu amigo Muito obrigada, viu Estamos aqui na nossa APAI No nosso Arraiá dos Apaixonados Com parte, né Dos nossos apoiadores Dos nossos parceiros queridos Eles estão representando os nossos parceiros São pessoas do coração Que a gente ama de paixão, né Atrás, por trás deles Atrás deles À frente deles Ao lado deles Tem muitos outros Mas hoje eu estou aqui Tendo alegria De poder compartilhar Esse momento Com esses três casais Que são realmente Parceiros apaixonantes A minha Nutri Linda Da Nutri Bela Não é à toa Que é a Nutri Bela, né Porque ela realmente é bela Que está sempre pronta Esses dias eu liguei Falei Carlinha Eu preciso De um acompanhamento Para um especial Cidinha Qualquer coisa que você precisar Obrigada, viu O meu vagal querido, né Do meu coração Que há tanto tempo Desde o início, né vagal O nosso piscina Era só um sonho Cidinha Nós vamos construir a nossa piscina E a nossa piscina Está aqui, né vagal Graças a Deus E muitas outras coisas vão vir Seu Ailton Ivani São muitos queridos Representam Muitos amigos Queridos nossos Estão aqui sempre com a gente Seu Ailton Sempre liberando a Ivani Para estar junto com a gente Para estar Quando ele não pode estar Ela está junto Seu Ailton Muito obrigada Deus abençoe muito vocês Viu Vocês não imaginam A importância Que vocês fazem Na vida dessas famílias E desses especiais Eu sou intermediária Uma pessoa que Deus usa, né Para ir atrás E fazer Muitas coisas Isso, é Então eu agradeço muito, viu Tudo que vocês fazem comigo E aí eu chego na minha Elisa, né Eu chego na minha Elisa Que é a minha irmã É a irmã que o Mato Grosso me deu, né É a irmã que o Mato Grosso me deu Eu sou muito, muito apaixonada nessa mulher Ela é guerreira Ela é calatinha Ela é quietinha Ela não faz estardalhar Eu te amo muito, minha amiga Deus te abençoe muito, viu Está o seu Hélito Que é um parceiro muito querido, né Que libera a nossa Elisa Para estar sempre junto aqui na nossa Pai Que nos ajuda Seu Hélito Deus te abençoe muito também Muita saúde Muita prosperidade na vida de vocês, viu Que Deus possa retribuir Tudo que vocês fazem Por essas pessoas Pelas famílias delas É muito importante É muito importante Às vezes a gente se sente pequena E pensa que não está acontecendo E que a coisa não está mudando Mas está mudando Se a gente não fizer A coisa vai ficar pior, né Está mudando É um sorriso aqui É uma neguinha linda ali, né É uma habilidade Uma mobilidade que melhora aqui É um que caminha É um que dá conta de dar um passo sozinho Então são conquistas Pequenas, mas são muito importantes, né Então Deus abençoe Eu agradeço de coração Em nome de todos os amigos E colaboradores aqui Que sempre está ajudando a Pai, né Penso que posso falar Em nome deles também Que a gente doa de coração A gente ajuda essa instituição Porque sabe da importância Que é a gente estar ajudando Essas crianças, essas famílias Que realmente precisa A gente agradece muito a Deus Pela Dona Cidinha Por encabeçar isso daqui, né E ter o maior carinho O maior cuidado Que essas crianças Que são os nossos especiais Então assim Você que possa estar vendo Essa mensagem Que vem ajudar também Que dê o melhor de si Porque uma coisa Que eu aprendi com o meu pai É o seguinte Muito melhor você poder oferecer Do que você pedir É muito mais fácil E é de coração que a gente faz A gente tem um compromisso sério Com essa instituição Então assim De coração Eu, minha família Meus amigos aqui Eu tenho certeza Que a gente está aqui E sempre vamos estar Com a ajuda de Deus Em primeiro lugar, né Sempre estaremos firmes Junto com a nossa Pai Aqui de Vila Rica Bom pessoal Estamos aqui com a Cidinha Ela que é a diretora da Pai E o evento de hoje É o Arraiá da Pai Arraiá 2023 da Pai Mais um evento aí de sucesso O pessoal veio prestigiar Olha Simone O diferencial da Pai É sempre a inclusão, né E de mais pessoas É uma corrente tão bonita Tão do bem Tão de amor Que todos os anos A gente sente a diferença, sabe A diferença de mais pessoas vindo De mais pessoas se alegrando E as conquistas, né Que a gente conta muito A cada ano que passa É uma conquista a mais Que a gente tem Então isso é muito bom E a gente comemora Com muita alegria Então esse ano O diferencial da nossa Pai Foram as conquistas Conquistadas no decorrer do ano E as pessoas que vieram Somar com a gente Nesse ano do Arraiá da Pai A gente percebe aqui Cidinha Pessoas assim Realmente que veio Para colaborar, né Temos aí Foi acontecer agora há pouco Mais um leilão Daqui a pouco tem mais Tem os brindes aí Que o pessoal tem Colaborado com a Pai E isso ajuda muito A entidade Uma vez que Ela vem Para colaborar Com aquele especial Com aquela pessoa Que às vezes Não tem a condição financeira Particular Mas a Pai Colabora Para o bem-estar Para a convivência Para o bem social Dessa pessoa Esse é o especial A gente trabalha Em prol de melhoria Da qualidade de vida deles O nosso objetivo É dar o que a gente Tem de melhor A maioria deles Tem muito pouco Além da vida Oferecer pouco A família também Não tem muita condição Então aqui na Pai A gente procura Unir forças Buscar parcerias Para que a gente Possa proporcionar A eles Uma melhor qualidade De vida E esse é o nosso objetivo Esse arraia desse ano Inclusive A nossa meta É comprar É investir Em equipamentos De fisioterapia Para melhorar A qualidade de vida Dos nossos cadeirantes Que muitas vezes Não vão conseguir andar Mas eles conseguem Ter uma melhor Qualidade de vida A questão do atrofiamento A questão da mobilidade É muito complicado Então nós vamos Trabalhar isso Esse arraia É em prol De trabalhar isso Na qualidade de vida Dos nossos especiais E aqui de público Cida Nós queremos Parabenizar O seu bom serviço A sua prestatividade Com essas pessoas Com esses especiais E também lembrar Como eu disse anteriormente A colaboração De muitas pessoas Da nossa sociedade Da nossa comunidade Que sempre estão aí Estendendo a mão Para, como você disse Dar uma melhor qualidade de vida Oferecer o melhor Não o que sobra Mas o melhor Para esses especiais Verdade A gente nunca dá o que sobra A gente dá o melhor Que a gente tem E essa é a nossa meta A nossa política é essa É que nós consigamos o melhor Para repassar o melhor Para eles E a gente tem visto isso Na vida deles É um sorriso aqui É um passo melhor ali É uma mobilidade melhor ali E isso vai acontecendo E enche o nosso coração De alegria E nós realmente temos Uma ajuda muito grande Da nossa comunidade Queremos deixar O nosso agradecimento A todos os nossos parceiros Inclusive a vocês Que fazem essa divulgação Tão bonita Para a nossa Pai Muito carinhosa E agradecer Só agradecer mesmo Agradecer a Deus Por tantas bênçãos E aos nossos parceiros Que colaboram Para que nós possamos Fazer a diferença Na vida Dos nossos especiais E famílias E famílias Eita coisa boa aí E a gente tem visto isso E a gente tem visto isso E a gente tem visto isso